Música Oi gente, tudo bom? Vocês pediram, pediram, insistiram e eu vim gravar pra vocês finalmente o tour pelo apartamento Essa vai ser a primeira parte do tour, eu vou dividir em dois pra não ficar muito longo e cansativo Não, assim, muito longo e cansativo, parece que eu moro em uma casa nova, né? É um apartamento pequeno, mas pra eu falar todos os detalhes pra vocês é melhor dividir em dois Só pra esclarecer E aí gente, eu vou fazer a primeira parte, sala, cozinha e varanda E na parte dois, que já entra no ar na próxima semana, os quartos e os banheiros Se você quiser conferir o tour pelo meu apartamento, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bem-vindos na minha casa, pode entrar Assim que a gente entra, tem esse console aqui nesse hall de entrada Aqui tem esse vaso que eu ganhei da minha tia de casamento Tem essa vela Nessa bandejinha eu deixei algumas taças de licor, essa garrafinha de licor E aqui foi a lembrancinha de madrinha do batizado do meu sobrinho e afilhado Aqui tem essa bomboninha que tem algumas rolhas decorativas E aqui uma foto do nosso casamento A porta da cozinha do apartamento, gente, era aqui Logo quando você entrava, já dava de cara com a porta A gente mandou fechar com gesso E abrimos lá na sala, fizemos uma cozinha americana E eu vou mostrar pra vocês Bom Assim que a gente pega o hall de entrada, a gente já dava de cara com a sala de jantar É uma sala só, o jantar está conjugada Mas esse jantinho aqui é da sala de jantar E tem uma história interessante Que essa mesa não é uma mesa de jantar Na verdade eu na época fiz decoração de festas E mandei fazer essa mesa provincial pra decoração Mas hoje também terei pra gente comprar o apartamento Eu parei de fazer a decoração E aí eu só coloquei um troco de vidro E é ela que a gente usa como mesa de jantar Ela é muito linda, só tem uma desvantagem Que ela é mais alta do que as mesmas de jantar E tem que ser super enterradinha aqui E aí a gente comprou essas cadeiras na Casa Mais Que é uma bota aqui da Nacaju Aqui em cima eu deixo sempre uma passadeira Essa ponteira era da minha avó Só que ela tem um pezinho que descolou Tem que mandar ajeitar Gosto muito dessa ponteira Tem esse lustre que tem uma cara de rico Mas na verdade foi super baratinho Super em conta E eu gosto muito dele E aquele espelho ali que dá amplitude Ao ambiente que vai do teto ao chão Aqui no início da sala de estar tem esse quadro Tem algumas fotos do nosso casamento E vindo pra cá Na sala de estar tem essa poltrona Que eu amo, adoro Que é com aqueles pés palito Que é dos anos 50 E eu gosto muito dessa pegada vintage E tem uma coisinha ou outra aqui Que é nessa pegada A estampa dessa poltrona eu adoro Mas assim, ela já nos acompanha Desde o primeiro apartamento Eu tô um pouquinho enjoada Tô com vontade de restofar A cara do meu marido assim Tá óbvio que ele não sabia Que eu quero restofar Vindo pra cá tem esse rack Que eu também amo E essa cor de madeira Também remete muito aos anos 50 Então, apaixonada por ele Aqui tem alguns enfeites Esse globo eu mostrei pra vocês Num vídeo de comprinhas Lá nos Estados Unidos E eu gosto muito dele Vou deixar o link do vídeo Aqui no box de informações Essa palavra amor Foi do casamento do meu irmão Agora minha cunhada Deixou sob minha custódia Tá aqui cunhada E aqui é uma foto nossa Na ilha de Itaparica Tem a TV Na qual E aqui nesse cantinho Tem mais alguns enfeites A claquete Eu também comprei nessa viagem Tem no vídeo de comprinhas Esse vasinho Que eu deixo controle remoto Aqui gente É o topo de bolo Que a gente usou No nosso casamento Muito lindo Uma velinha Uma caixinha de Londres E é isso Aqui embaixo Tem algumas taças Taça de vinho Taça de espumante E aí eu deixo aqui organizado Quando a gente vai usar Tira e lava Tá gente Porque no dia a dia Eu só tiro pó Daqui E quando a gente vai usar Eu sempre lavo as taças Aqui desse outro lado Ficam os equipamentos eletrônicos Algumas revistas Alguns bols E eu deixo organizado Aqui Nesse canto Aqui da sala de estar Tem esse sofá E esse sofá Gente Era da minha avó É um sofá pequeno De dois lugares O forno Já tá bem castigadinho Então sempre deixo Essa mansa Tem essas almofadas Aqui também Aqui no canto Tem esse quadro De lombos Que eu ganhei Da minha amiga Lani Obrigada amiga Eu adoro ele Acho super lindo Aqui a parte da cozinha americana Que eu falei pra vocês Que a gente abriu Essa parede era toda fechada Algo que a gente não gostava Aqui nesse apartamento Porque aqui bate sol a tarde E aí é super quente E abri Fez com que o vento circulasse mais Melhorou muito nesse sentido E também realizou Nosso sonho De ter uma cozinha americana A gente sempre quis E aqui em cima Eu sempre deixo Alguns baguncinhos De café da manhã E vindo pra cá Aqui na cozinha Nesse cantinho Tem a geladeira Nossa geladeira É uma Brastem Clean Que a gente adora E nos atende super bem Gente Essa parede É o seguinte É aquela parede de gesso Que a gente fechou E desde o início Eu falei que ia colocar Um adesivo decorativo Alguma coisa aqui Mais de um ano morando E nada Tá aqui super feio Assim que eu fiz essa modificação Eu mostro pra vocês Em vídeo Vindo pra cá Tem a nossa pia A nossa bancada A gente modificou Quando recebemos o apartamento Aqui tem os armários O nosso micro-ondas Que é Brastem Também ative E os armários Gente A gente guarda comida Pratos Eu vou abrir só essa parte Pra mostrar pra vocês Tem alguns pratos Copos Taças lá em cima Nada demais Aqui nesse canto da bancada Rápido Tirando essa vista Essa foi a primeira parte Do tour pelo apartamento Na semana que vem Eu continuo mostrando pra vocês Os dois quartos Dos banheiros E aí a gente vai conhecer O restinho da minha casa Se você gostou desse vídeo Não esquece Clique no gostei pra mim Se ainda não é inscrito No canal Curva ou se inscreve Volta aqui Semana que vem Pra conferir Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau